Já reclamei muito, mas agora vi que sou abençoada. Bem-vindo ao Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje a história que eu vou falar, que eu vou contar aqui no canal, é a história da Dona Francisca. Ela conta aqui pra gente, que ela diz o seguinte, eu vou ler aqui. Oi, o meu nome é Francisca, eu tenho 65 anos. Eu tenho Artrite Rheumatoide há mais de 30 anos. No começo, eu reclamava muito, muito gente, mas pensa numa pessoa que era 24 horas falando no ouvido de quem quer que seja sobre as minhas dores. Reclamava, não entendi o porquê de eu estar com aquela dor e pra época você não tinha orientação pra lado nenhum. Não tinha. Eu me lembro que no começo eu fui tratada um bom tempo com clínico geral. Eu vim passar com um especialista mesmo, especialista, de uns 20 anos pra cá. mas eu sofria, porque os remédios não eram exatamente esses de hoje em dia. Os remédios que eu usava eram esses remédios mesmo pra aliviar a dor, como analgésicos, esses remédios pra dor de cabeça. Sofri muito. Como todos vocês, eu sei que já sofreram, eu sofro. Por eu ser uma pessoa que trabalhava, eu trabalhava lavando roupa pra fora, tipo as pessoas me mandavam as roupas, eu lavava em casa e entregava. Gente, eu me senti assim um lixo. Um lixo que a pessoa que não tem serventia pra nada. E na época meus filhos ainda não eram pequenos. Então, fui depender do meu marido. Pensa num cara da roça, que meu marido era da roça, meio grotesco. Não entendi o porquê de eu estar na cama. Não entendi o porquê de eu ficar ali desanimada. Grotesco mesmo. Eu até entendo ele porque na época não tinha muita informação. Bom, gente. Quando eu falo que já reclamei muito, já... Hoje em dia, graças a Deus, eu procuro levar a minha vida com toda a alegria que eu puder. Porque a gente tem que colocar na cabeça da gente. A gente tem as dores. A gente tem a época das crises. Tem. Mas estamos vivos. Estamos superando a cada dia. E levantamos as mãos para o céu porque estamos numa época mais evoluída. Em que a gente tem alguns recursos difíceis. Mas temos. Na minha época não tinha recurso nenhum. Então, pensa numa pessoa sofrendo muito. Muito de dor. E não tem uma forma, uma maneira de recorrer. Quando eu falava de dor lá para o pessoal da minha família, para os conhecidos. Nossa, mas será que grave? Mas que estranho esse tipo de doença. Do que se trata? Sabe essas pessoas? Ai, mal informado. Que para a época era mal informado mesmo. Até hoje ainda tem uns maus informados, né? Mas aí, quando eu comecei a fazer o tratamento certo mesmo, eu tenho, eu tenho as minhas crises, gente. Minhas crises, brava mesmo. Mas eu pensei, eu não vou ficar reclamando mais não. Eu vou começar. Quando a pessoa perguntar para mim assim, ô dona Francisca, como a senhora está? Fala, tô ótima. Se melhorar, estraga. E não é que eu acabo melhorando mesmo, gente. Porque ninguém, a pessoa que não tem o nosso problema, a pessoa que não apoia a gente, que não está do nosso lado, ela pergunta para a gente, para saber como a gente está, não é preocupação não. É para saber, fazer fofoca, viu gente? Para falar, ó, aquela ali está quase morrendo, aquela ali tem uma doença, aquela ali tem... É mais ou menos assim, viu? Foi assim que eu aprendi. Então, minhas amigas, meus amigos que entendem que está no mesmo barco que eu, vamos fazer o seguinte, quando alguém perguntar assim, como é que você está? Você pode estar todo inchado, mas está lá com muita dor. Você fala assim, ó, tô ótimo, maravilhoso, com a graça de Deus. Porque é assim, é assim que Deus quer que a gente esteja, superando os obstáculos firme e forte, sem desistir. Hoje eu ainda tenho umas crisezinhas, viu? Mas eu estou sendo tratada com meu reumatologista, que não presta muita atenção no que eu falo, sabe? Mas eu procuro me informar da maneira que eu posso. Um beijo, meus amigos, fiquem com Deus. E obrigado por ouvir o... Relato, a minha história. Tchau, tchau. Esse é o relato da dona Francisca. Muito bem, dona Francisca. A gente tem que falar mesmo. Estamos mortos, estamos maravilhosos. Mesmo estando lá com os pés todos inchados, com as mãos já estão maravilhosos. É melhorar a estraga. Um beijo e obrigado pela sua história. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.